Duas vezes da manhã, para ser mais específico, e fomos pegos de surpresa, né, como tem acontecido esse ano, esse ano terrível de 2016, o Leonard Cohen, acabaram de anunciar a morte dele, o grande poeta, compositor, escritor e tudo mais, gênio canadense. Eu sempre, hoje mesmo, estava conversando com uma amiga minha que eu sempre fico muito preocupado no final de ano, porque parece que Deus faz as contas lá de quem não foi, então sempre tem uma enxurrada de gente boa que vai embora, e eu me lembro que no ano passado a gente teve o Leme que morreu no finalzinho de dezembro, aí dia, acho que foi 31 de dezembro, se não me engano, a Natalie Cole, aí quando a gente estava achando que o negócio ia assentar, veio o David Bowie logo em janeiro, na segunda semana, aí o Prince e outras pessoas também, no futebol Cruyff, o Carlos Alberto Torres, e parece que o ano de 2015, na verdade, ainda não acabou, né, aí a gente recebe essa notícia, e eu vou explicar para vocês, eu já gravei o vídeo que vai ao ar de notícias, né, e porque eu gravo no final da tarde de quinta, para dar tempo de editar tudo, aí a minha ideia era nem postar o vídeo de notícia e falar um pouco do Leonard Cohen, mas depois eu pensei, pô, eu gravei o vídeo, tem muita coisa bacana, falar sobre os shows do Guns N' Roses no Brasil, outras coisas também, semana passada eu já não fiz o vídeo de notícia, eu falei, bom, eu vou gravar uma apresentação e depois botar para rodar em seguida o vídeo de notícias, né, The Show Must Go On, como já dizia o outro artista maravilhoso que nos deixou em, vai fazer 25 anos, né, foi em 91, Fred Mercury, então é, eu não sei nem como começar, porque eu não preparei nada, e o Leonard Cohen é uma vida tão grandiosa, tanta coisa, né, a gente pode falar sobre os aspectos da literatura, da música, a vida pessoal dele, ele era muito reservado, mas ele expunha muito nas músicas, eu já fiz um vídeo sobre uma biografia dele, está até aqui, The Life of Leonard Cohen, da Sylvia Simmons, essa daqui é edição em inglês, mas saiu uma edição em português, não sei qual é a editora, certamente agora muita gente vai se interessar em ler mais sobre a vida dele, porque é um gênio, eu me lembro que quando o Bob Dylan ganhou o Nobel, né, da literatura, o Fabrício Carpinejau, até falei num vídeo de sexta, quando eu estava em Nova York, ele falou, pô, o próximo tem que ser o Leonard Cohen, eu falei, pô, realmente, né, um cara do mesmo calibre, mas às vezes até pelo jeito dele mais reservado, tudo o Bob Dylan também é reservado, mas acaba não sendo um nome, pelo menos para os leigos, para quem não acompanha muito a música, acaba não sendo um nome tão grandioso quanto o Bob Dylan, mas o que ele escreveu, né, as músicas que ele fez, ele está lá, lado a lado, e a gente ainda não tem notícia da causa da morte dele, morreu aos 82 anos, hoje dia 11, já ele morreu dia 10 de novembro, né, não se sabe a causa da morte, e queria falar rapidamente sobre a vida dele, só que eu já falei quando eu fiz o vídeo do livro, se você procurar no YouTube você vai achar, né, era um cara assim, muito melancólico, enigmático, ao mesmo tempo universal, as letras dele, se você prestar atenção, e se você arranha em inglês, é fácil entender, não é nada assim tão rebuscado, porque ele fala de emoções, assim, muito fortes, que você entende, ele usa, assim, uma linguagem mais simples para falar sobre coisas muito profundas, e eu me lembro que agora quando eu estava voltando de Nova York, eu não consigo dormir em avião, aí eu estava ouvindo uns riscos, eu me lembro que eu ouvi o Pulse Pop Depression, do Iggy Pop, aí eu falei, pô, nossa, o Leonardo, há muito tempo tinha lá no iPod o show dele na ilha de White, de 70, que devia ter uns 3, 4 anos que eu não escutava, eu escutei prestando atenção naquela música, quando acabou eu caí no sono, eu só acordei no rio com o avião pousando, ou seja, a música dele ainda teve esse poder em mim, e ele nasceu na província de Quebec, família judia, no Canadá, começou escrevendo, aí depois ele partiu para a música, o primeiro disco dele, ele já tinha 33 anos, o Songs of Leonard Cohen, de 1967, até eu separei aqui, o que deu para separar na correria, está aqui, o LP, acho que essa capa, quem se liga em música conhece bem, e ele gravou o primeiro LP com 33 anos, muito força da amiga Jud Collins, a cantora, que falava, não, você tem que gravar, que ele falava assim, ah, minha voz, não sei o que, sou mais escritor, mas ele acabou indo para a música, ainda bem, é o Boston Globe, na época que ele nem era músico, ele só escrevia livros, tudo, falou que ele era o novo James Joyce, e tem tempo, né, a linguagem dele apela, assim, muito para o humor negro, muito inteligente, desespero, e, o que mais aqui que eu tenho para falar? Bom, aí ele lançou vários discos, se não me engano, foram 14 de estúdio, eu até brinco, acho que no vídeo do livro dele que eu falei, dessa biografia, eu falei que ele é uma espécie de Dorival Caymmi, gringo, né, uma obra, assim, muito curtinha, mas toda perfeita, e essa obra era para ter sido bem menor do que ele realmente foi, porque ele lançou discos sensacionais, deixa eu ver aqui, depois dos 75 anos, ele lançou 3 discos de estúdio, eu acho que 3 ou 4 ao vivo também, e discos muito bons, o Old Ideas, o Popular Problems, tudo, tem um disco ao vivo também que eu gosto muito, que é o Live in London, isso aqui é um LP triplo, gravado na O2 Arena, 17 de julho de 2008, e é importante falar esse ano de 2008, porque ele estava recluso, vivendo lá num mosteiro budista, ou coisa do tipo, e ele descobriu que ele estava falido, porque a empresária dele, que também era namorado, ex-namorada, não sei, tinha pego todo o dinheiro dele, ele ficou assim, ele falou, pô, vou dar uns shows então para acertar minha conta bancária, eu poder viver minha velhice em paz, né, só que esses shows se transformaram em cerca de 250 shows, ele tomou gosto pela coisa, e não eram shows comuns, eram shows assim de 3 horas, 3 horas e meia de duração, com intervalo, em 2009 ele chegou a desmaiar no palco, mas isso não o impediu, de uma semana depois ele estar no Palé San Jordi, né, o grande ginásio de Barcelona, que foi usado nas Olimpíadas de 92, e fez um show de 3 horas e meia para comemorar o aniversário dele, então você vê que era um cara realmente especial, né, uma biografia muito diferente e tudo, ainda bem que ele voltou, né, nesse final, a partir de 2008, nesse caso a gente tem que agradecer a essa empresária dele, porque ele fez muito show, ele gravou muito disco bom, assim como o Bob Dylan, que continua gravando discos bons, tudo, o David Bowie, que ficou um tempo recluso, mas quando reapareceu com The Next Day, com Black Star, gravou discos maravilhosos, o Leonard Cohen também não fez por menos, e não tinha como, né, porque o cara realmente é muito bom, muita gente até brinca, pô, esses últimos shows o Leonard Cohen parece uma bandinha de karaokê, ele cantando, e realmente se você escuta os shows mais antigos dele, você vê que tem a diferença, a voz dele foi ficando mais cavernosa, mais áspera, mas o charme estava todo lá, as letras, né, ele continuou gravando assim canções, e nos shows ele fazia questão de cantar as músicas novas, cantava quase que o disco todo que ele estava lançando, junto com os sucessos, ou seja, ele não ficava preso ao passado, poderia ter ficado até como muita gente fica, muita artista fica, mas ele não fez, por isso que é o Leonard Cohen, né, sempre lembrado tudo, e, bom, o último disco dele, eu até falei, eu comprei em Nova Iorque, agora eu vou ter que achar aonde eu coloquei esse CD, tá aqui, ainda não sai o LP, o LP sai em dezembro, eu até deixei encomendado, mas, tá aqui o último disco dele, vou ter que fazer um vídeo, eu já comentei bastante em um dos vídeos de sexta, quando eu estava viajando, You Want It Darker, você vê Dark, né, o título já é uma coisa bem sombria, aqui tem as letras, a foto mesmo, tá aqui, ele com, mesma foto aqui, só que maior, ele com cigarrinho na mão, que ele nunca abandonou, e esse disco eu achei muito interessante, e logo quando eu escutei, você pensa logo nesses discos de despedida, né, porque agora a gente está nessa que escuta um disco, pode ser o de despedida, vocês sabem que pessoalmente eu adoro discos de despedida, acho que tem um toque muito diferente, claro, como o Black Star, do Boa e a Tempestade da Legião, o próprio Inuindo, do Queen, e esse agora meio que entrou para a lista também, né, dos grandes discos de despedida, e como costuma acontecer, né, depois que a pessoa morre, a gente fica procurando as dicas, pô, esse era o último disco, estava tudo lá e ninguém reparou, né, mas nesse caso, assim, eu me lembro, eu prestei muita atenção, então ele fala, pô, tem umas letras aqui, a própria, deixa eu ver aqui, o Leave in the Table, ele diz, estou deixando a mesa, estou fora do jogo, na outra, estou pronto, meu senhor, essa é You Want It Darker, né, então, e a voz também ainda estava mais pesada, você sentia que tinha uma coisa esquisita lá, mas no fundo a gente não quer enxergar muito essas coisas, né, por exemplo, tem a música também aqui, a segunda que é Treaty, o nome da música, e parece que foi feita para a grande musa inspiradora dele, né, a Marianne Ilen, que é uma norueguesa que ele conheceu na Grécia, tudo, e a Marianne, ela morreu em julho, aos 81 anos, e você vê, o Leonard Cohen foi cinco meses depois, e nessa música ele canta, peço desculpas pelo fantasma em que te transformei, apenas um de nós era real, e esse era eu, e agora, tá aí, você vê que o disco tem muitas dicas, né, do que veio a acontecer, inclusive ele deu uma entrevista à New Yorker, que eu comentei também nos vídeos de sexta, falando, ah, esse daí é meu último disco, é minha despedida, não sei o quê, e falou que não ia dar mais show, que estava pronto para morrer, foi essa frase que ele usou, e depois, uma semana depois, também eu voltei a falar no vídeo de sexta, ele falou, não, não é bem assim, eu não tô mal, eu pretendo fazer shows desse novo disco, só que eu não quero fazer uma turnê, eu pretendo fazer uma grande temporada num lugar, e se não me engano, no vídeo, eu acho que eu até citei, assim, de repente uma temporada na Old School Arena, uns dez shows em Londres, uma em Nova York, né, nesses grandes centros, realmente, onde as coisas acontecem, acabou que não deu tempo, mas deixou essa obra imensa, ainda deixou um excelente disco final, que agora muita gente vai se debruçar, certamente, eu acho que ainda não são no Brasil, se tiver saída, eu retiro o que eu disse, mas certamente a gravadora, é que a Columbia, né, deve estar agora parando lá a fábrica para colocar disco do Leonard Cohen para fabricar, porque a galera gosta de comprar quando o cara morre, né, então, queria mostrar aqui também o meu disco predileto dele, o Songs of Love and Hate, também é um disco que eu gosto bastante, foi o que eu separei aqui, eu tenho uma caixinha com toda a obra dele, mas, feito na pressa, eu fui mais nos LPs que estão aqui, o CD estava lá no estúdio, que eu já ouvi algumas vezes, mas eu só coloco mesmo na CD-teca lá embaixo, quando eu falo, bom, o CD está devidamente escutado, não sei quando eu vou pegar de volta, esse aqui eu ainda tenho muita coisa para compreender, ainda mais agora, né, certamente eu vou escutar esse disco hoje ainda, antes de dormir, e a nota que comunicou, né, a despedida dele foi no Facebook, na página oficial dele, que diz, com profundo pesar, agora vai ser difícil entender minha letra, comunicamos que o lendário poeta, compositor e artista Leonard Cohen morreu, perdemos um dos mais reverenciados e visionários da música, e é isso, mais um que nos deixa, isso não é maneira de dizer adeus, né, como ele cantou, então, vamos tentar elevar o astral agora, com as notícias da semana, e vamos começar falando de Guns N' Roses, Guns N' Roses finalmente, finalmente não, né, porque o tempo está passando tão rápido que, parece que foi ontem que eles anunciaram essa turnê no Brasil, parece que foi ontem que eu vi lá a estreia nos Estados Unidos, tudo, e eles fizeram um show em Porto Alegre, os vídeos de sexta, vocês sabem, eu gravo quinta, mais para o final da tarde, de tudo, então, hoje vai rolar um show no, no, no Allianz Parque, lá no belíssimo estádio do Palmeiras, em São Paulo, não sei como vai ser, espero que corra tudo bem, o de Porto Alegre, pelo que eu andei lendo, foi super bacana, não decepcionou, rolava muito aquele medo do, pô, eles estrearam bem, fizeram shows bons, mas será que, essa vibe vai continuar, no decorrer da turnê, e pelo jeito, está continuando, o pessoal super profissional, parece que o show de Porto Alegre, só atrasou 23 minutos, quem assistiu a algum outro show, mais recente do Guns N' Roses, no Brasil, sabe o que acontece, atrasos de 3 horas, não sei o que, mas agora o negócio está bom, o repertório basicamente o mesmo, para não dizer que é o mesmo, não muitas surpresas, com relação ao, a estreia da turnê, que eu vi, acredito que agora, a banda esteja mais entrosada, o show que eu vi, inclusive o Axl, estava sentado, no trono do Dave Grohl, porque ele estava, com a perna quebrada, tudo, tivemos surpresas, antes do show em Porto Alegre, o Steve Nadler, participou do show, em Buenos Aires, não sei se ele vai participar, de mais algum show, na turnê brasileira, tomara que sim, tomara que seja, muito legal, eu não vou ao show, a nenhum show, aqui no Brasil, o Biofaz é o show do Rio, de repente vocês vão encontrar ele lá, quem for do Rio, estava até pensando, e de repente, se vocês quiserem, se vocês aprovarem, fazer um conversa de botequim com o Biofaz, no sábado, sem ser amanhã no outro, falando sobre o show, eu não vou ao show do Rio, mas eu fui, em Las Vegas, então, a gente pode bater um papo, sobre esse retorno, do Guns N' Roses, se vocês quiserem, vocês podem mandar perguntas, fazer algum comentário, quem assistiu o show, o que que achou, não sei o que, quem assistiu os shows mais antigos, desses dos atrasos de três horas, fazer uma comparação, então, quem assistiu o show lá, nos velhos tempos, eu, graças a Deus, eu tive a sorte de assistir os shows, no Rock in Rio, de 1991, Guns N' Roses, lá, bem no auge, prestes a lançar o Use of Illusion, prestes não, o show foi em janeiro, o disco foi lançado em setembro, salvo engano, mas, é, já estavam cantando lá, as músicas do disco, tudo, então, quem for ao show, aproveite, porque, realmente, é uma oportunidade, que pode ser única, né, você assistir a banda, que realmente a gente ama, os ingressos são tão caros, então, quem, é, quem tiver esse privilégio, que, aproveite, e conte, também, aqui embaixo, quem já assistiu em Porto Alegre, o que que achou do show, não sei o que, e, como eu falei, é um repertório bem semelhante, desde o início da turnê, eles estão começando, com It's So Easy, Mr. Brownstone, aí vai para o Chinese Democracy, que, antes da turnê começar, muita gente estava na dúvida, se eles iam tocar a música desse disco, mas tocaram, o Slash falou depois, que ele mesmo fez questão, de tocar as músicas, que ele achava, que tinha muita coisa bacana, no disco, aí, Welcome to the Jungle, que é a quarta, que é a, eu tenho certeza, que vai ser o primeiro momento, de grande comoção, Strangers, a minha música, predileta, do Guns N' Roses, está no roteiro, Live and Let Die, do Paul McCartney, Rocket Queen, acabar falando todas as músicas aqui, Civil War, Coma, que eu me lembro, que quando eles tocaram, lá na estreia em Las Vegas, foi uma surpresa, não sei o que, eu estava comprando uma cerveja no bar, nem comprei, eu voltei correndo, porque eu falei, porra, eles vão cantar mesmo essa música, November Rain, no Beez, eles estão variando, a primeira do Beez, entre Don't Cry e Patience, eu acho que isso não deveria acontecer, porque eu acho que Patience, tem que ser uma música, obrigatória, no show do Guns N' Roses, eu acho que tem fã, que não gosta muito, porque é mais lentinha, não sei o que, Don't Cry também é uma música, que eu gosto, hoje eu perdi um pouco a paciência para Don't Cry, mas eu me lembro que quando saíram lá, Os Us e I Illusion, a música tem duas versões, uma com o Duff cantando, outra com o Axl Rose, era das músicas que eu mais gostava, tem um trechinho também de Baby I Gonna Leave, o do Led Zeppelin, a introdução que eles tocam, uma versão bacana, tudo, então, espero que o show seja legal, que tudo corra bem, na Argentina teve um problema de pessoas da pista normal, invadindo a pista VIP, os seguranças deram lá umas pancadas nos malandros, tudo, espero que aqui no Brasil não aconteça esse tipo de coisa, porque essa turnê do Guns N' Roses está dando para falar, eu me lembro quando eles fizeram um show no MetLife Stadium em Nova Jersey, teve gente presa, não sei o que, afinal de contas, é a banda mais perigosa do mundo, como dizem, então, Not In This Lifetime, e eu estava aqui checando as exigências do Guns N' Roses, pelo menos para o show, para o show em Porto Alegre, muitas rosas vermelhas e brancas, Rose, pelo menos eles só pediram as rosas, não pediram as armas, e sem espinhos, amêndoas tostadas, sem sal, torradas com sal, manteiga de amêndoa e amendoim, vodka, Grey Goals, vinho tinto, margaritas, cachaças, enfim, uma lista aqui que parece ser bem normal, bem diferente, daquelas coisas que a gente vê nos anos 80, início dos anos 90, eu me lembro que quando eu escrevi o livro do Rock in Rio, ficou muito marcada essa coisa, porque os jornais noticiavam muitas exigências de cada banda, não sei o que, então eram coisas curiosíssimas, eu coloquei no livro, a editor até falou, ah não, você tem que fazer o top 5 das exigências de cada edição, não sei o que, eu fiz também, então está aqui, Guns N' Roses, quem for ao show, aproveite, porque é um momento único, a gente jamais imaginava que essa banda fosse voltar algum dia, então, que as pessoas aproveitem, quebrem tudo, sem violência, eu estava lendo que no show de Porto Alegre, os fãs na frente do palco, na hora de Sweet Child O' Mind, é, Sweet Child O' Mind, encheram balões vermelhos em formato de coração, é aquilo, nem em público de rock se faz mais, porque, eu fiquei imaginando, lá no Maracanã, na noite, have pessoal enchendo balões em formato de coração para o Axl Rose, aquilo lá ia ser meio esquisito, mas, enfim, vamos falar aqui também, esse é um assunto que acabou ligado à música, que foi a eleição do Donald Trump, deu o que falar, você vê como o brasileiro ficou mais politizado, a partir do impeachment, um pouco antes do impeachment da Dilma, porque, muitos comentários no Facebook, descobri que muitos amigos meus são especialistas em, em política americana, eu nem sabia disso, então, muita gente falando, eu até comentei lá no Facebook, que eu não sou especialista de nada, mas, esse período que eu passei em Nova York, três meses, era o assunto lá, a eleição, então, eu conversava com todo mundo, o pessoal de lá, e eu senti uma divisão muito grande, porque Nova York, veja bem, Nova York é aquele estado que a Hillary ganhou de lavada, mas, mesmo assim, as pessoas que eu conversei, ninguém falou para mim, eu vou votar na Hillary, estava todo mundo assim, que nem a sensação que a gente tem aqui no Brasil, vamos esperar o dia da votação, para votar no menos pior, então, acabou que o Trump ganhou, foi, eu fiquei surpreso, eu não estava esperando, mas, depois que ele ganhou, eu pensei, pois é, nem Nova York, que é aquela coisa democrata, sempre foi, não sei o que, os eleitores estavam muito certos, imagina nos outros estados, lá pelo Centrão, mais para o Sul, então, a única coisa que a gente pode desejar, porque o presidente dos Estados Unidos, a pessoa mais poderosa do mundo, então, acaba influenciando também em nós, tudo, que a gente pode desejar, que ele faça um bom governo, que deixe aquele ódio de lado, pelo menos tente, não sei o que, mas falando mais sobre a música ligada à eleição ao Trump, inclusive, na véspera da eleição, o Bruce Springsteen fez um show para a Hillary, em Filadélfia, a Madonna, tem um amigo meu, que mora lá em Nova York, ele estava em casa, não sei o que, ficou sabendo, uma hora antes que a Madonna ia dar um show no Washington Square Park, eu morava lá pertinho, tudo, foi todo mundo correndo para assistir um show lá, improvisado da Madonna no meio do parque, enfim, aquelas coisas que só acontecem em Nova York, mas os Rolling Stones tiveram alguns problemas, meio que proibiram o Trump de usar música, não sei o que, então o Mick Jagger agora, ele fez uma brincadeira, ele postou, estava assistindo os noticiários, talvez eles me chamem para cantar, you can't always get what you want, na cerimônia de posse, você não pode ter tudo o que você quer, então ele fez essa gracinha, porque agora é aquilo, vamos esperar para ver, God bless America, Deus abençoe lá os caras, e teve um seguidor, Mike Haft, que brincou, ele falou, simple for the devil, certamente seria mais apropriado, outro artista também, na verdade é uma banda, Rage Against the Machine, uma banda, sempre foi politizada, politizada até demais, porque gosta de se meter em assunto, que, eu acho que para você falar realmente de política, num outro país, saber o que acontece, ou você tem que ser um estudioso, muito sério, ler muito, não ficar lendo notícia de internet, de Facebook, mas realmente conhecer a história política do país, ou então você viver lá algum tempo, e ter aquilo muito entranhado dentro de você, quando eu falo ver algum tempo, é viver anos e anos, porque não adianta, vir aqui para o Brasil, colocar um boné do MST, e falar, pô, estou com os caras, não sei o que, e o Rage Against the Machine é chegado nisso, em dar pitaco, na política dos outros países, tudo, mas nos Estados Unidos, no Twitter, eles partilharam a letra de, Sleep Now in the Fire, né, Durma Agora no Fogo, e esse vídeo, eles fizeram um print screen, porque surge um manifestante durante um vídeo, com um cartaz que diz, Trump para presidente, e é curioso, que depois que o Trump foi eleito, surgiu muita coisa disso, né, os Simpsons também, e a gente pensa, né, nada é coincidência, nada é por acaso, se isso aconteceu, é porque realmente já devia ter, é aquilo que eu falo, você tem que estudar muito, ou viver lá, porque aqui a gente fica surpreso, cara, o Trump presidente, mas de repente lá já era uma coisa, por exemplo, Silvio Santos, ele até se candidatou, né, na eleição lá que o Collor ganhou, a eleição, a candidatura dele acabou sendo impugnada, e hoje o Silvio Santos já está coroa demais, mas por exemplo, eu acho que não seria uma grande surpresa, amanhã o Silvio Santos se candidatar, presidente do Brasil, seria surpresa pela idade dele, né, mas tirando a idade, eu acho que não seria surpresa, e de repente aos olhos do mundo, seria uma grande surpresa, caramba, o apresentador de TV vai ser presidente do Brasil, então acho que o Trump foi mais ou menos isso que aconteceu, era uma coisa que não era tão assim, caramba, que maluquice, tanto que o cara se candidatou, ganhou, nosso diretor que não está aqui sempre falava, ah, não, essa eleição do Trump, isso daí é, como é que se diz, é marketing, não vai dar em nada, não vai nem ser candidato, acabou que foi candidato pelo Partido Republicano, e ganhou, né, Francisco fez até um vídeo sobre isso, e o que mais sobre o Trump? Courtney Love, Courtney Love, ela falou que ia comprar ações de tijolos, né, numa referência lá, aquele negócio do Trump de construir um muro, na fronteira dos Estados Unidos com México, aliás, o Roger Waters gosta tanto de cantar o The Wall, aquela turnê, pô, espero que ele não tenha a ideia de, ficar mais cinco anos agora, rodando, ah, tive uma nova visão sobre o The Wall, com a eleição do Trump, e não sei o que, espero que isso não aconteça, porque ele está gravando disco novo, vai estrear uma turnê ano que vem, então, que o Roger Waters fique lá, é, quietinho. E a Courtney Love, ela estava resignada, ela falou que o Trump ganhou justamente, justamente entre aspas mesmo, e creio que sim, bendito, boa noite, e Lady Gaga também, estava até para o CD dela, que ela está aqui, eu vou fazer um vídeo sobre esse disco, mas adianto que eu, gostei de muita coisa aqui, me surpreendeu bastante, ela falou sobre a vitória do Trump, para a América rezar, ela escreveu isso no Twitter, e também, no dia que o Trump foi eleito, ela foi em frente, acho que ao prédio, a Trump Tower, lá em Nova York, falando que o ódio, tinha vencido o amor, algo do tipo, não sei o que, e ela falou que ainda tem muita esperança, lutem pela empatia, pela igualdade, pelo amor, está uma coisa, está um luto, se você pensar, eu não costumo ser otimista não, mas, se a gente não for otimista, vai ficar 4, 4, 8 anos assim, é complicado, e, System of a Down, agora, vamos parar de falar do Trump, certamente iremos falar mais em outros vídeos, mas, o System of a Down, fez uma atualização aqui, sobre o novo disco deles, eles falaram que está 100% acontecendo, mesmo a gravação, e que eles já tem 15 músicas prontas, inclusive, postaram fotos no estúdio, tudo, é o primeiro álbum, desde o Mesmerize, e do Hypnotize, os dois de 2005, ou seja, lá se vão 11 anos, 11 é, e 12, porque o ano já está acabando, tudo, e eles falaram que estão trabalhando, falaram a Key Rank, que estão trabalhando nos últimos 6 meses, tem 15 músicas que podem fazer valer o álbum, tudo, não sabe o que está acontecendo, em termos de lançamento, quando vai ser, mas falam que está tudo caminhando, de uma forma, é, muito, tranquila, como eles imaginavam, né, e, o que mais que eles falam aqui, eles falam outras coisas, sobre o disco, mas, eu acho que o mais importante, era isso mesmo, realmente, se falassem, quando eles vieram no Rock in Rio, que eles fizeram aquele show, as abrindo para o Guns N' Roses, né, eu fui embora, porque começou a caer uma tempestade, o Axl Rose atrasou lá, duas, três horas, tinha que trabalhar na segunda, eu falei, pô, que se dane, e não me arrependi, que eu liguei a TV, quando cheguei em casa, e falei, pô, me livrei de uma boa, na verdade, eu vi algumas músicas, do Guns N' Roses lá, depende das cinco primeiras, mas não vi o show completo, estava muito ruim, e na TV, eu vi ele cantando, eu falei, caceta, ainda bem que eu não participei disso, e do Cicci N' Rafa Down, só uma lista, das celebridades inglesas, mais ricas, com menos de 30 anos, e a Adele, não podia ser diferente, está em primeiro lugar, ela está com uma fortuna, de 102 milhões de euros, o que corresponde, mais ou menos, a 375 milhões de reais, imagina, ter isso na conta bancária, ela está trabalhando pra cacete, lançou um disco, fez um show, assistiu o show da turnê, foi melhor do que eu esperava, ela conversa muito com o público, mas, eu acho que o show poderia ser mais orgânico, tudo, mas mesmo assim, não dá pra falar que foi um show ruim, ela canta realmente muito bem, o Daniel Radcliffe, do nosso meio aqui da música, está em segundo, 82 milhões, o Ed Sheeran em terceiro, com 50 milhões, e na lista ainda aparece o Zayn Malik, acho que é assim que fala, é, que do One Direction, que também está na lista aqui, com 42 milhões, ele está em quarto lugar, depois do Ed Sheeran, é, curioso que eu não conheço mais ninguém, dessa lista aqui, acho que, a galera, estou precisando me atualizar, com as celebridades, britânicas, e, por falar em celebridade, né, Bon Jovi, Bon Jovi, deu uma espetadinha, aí, o Bon Jovi está prestes a lançar um disco novo, eu não sei exatamente o dia que sai, e ele deu uma cutucada no Hit Sambora, deve ter muita mágoa nisso, né, estão falando aí que o Bon Jovi, vem para o Rock in Rio, mas a produção do Rock in Rio, já desmentiu, não sei o que, é, acho que não é mais Bon Jovi, né, agora pode ser John Bon Jovi, porque o último Rock in Rio, Hit Sambora não veio, já tinha saído, o Chico Torres teve um problema de saúde, tudo, e, ele falou, o John Bon Jovi é a revista Billboards, ele disse, o Hit participava na feitura dos discos, mas era sempre eu, o guitarista John Shanks juntos, depois o Rich, depois o David Bryan, o tecladista, e o baterista Chico Torres, ele falou, o David Bryan preencheu o vazio, deixado pelo Rich, assumiu um novo papel de liderança no estúdio, que foi bem-vindo, o disco novo, This House is Not For Sale, e o John Bon Jovi diz, o trabalho não podia ser mais pessoal, sou eu a bater no peito e a dizer, a minha integridade não vai ser comprometida, é o que eu falo, deveria ser John Bon Jovi, não mais Bon Jovi, né, acho que o John Bon Jovi já segue uma carreira solo, há muito tempo, assim, para mim é como se fosse o, frejado, de repente, com mais um ou dois integrantes do Barão original no palco, e tocando as músicas lá, meio solo, não sei o que, porque, aquele Bon Jovi que realmente eu conheci lá nos anos 80, que para mim é o Bon Jovi bom, para mim o Bon Jovi bom, vai até o Keep The Faith, no início dos anos 90, se você for um show do Bon Jovi hoje, você não vai ver isso, você vai ver resquícios, alguma concessão ou outra que ele vai fazer, me lembra no show do Rock in Rio, todo mundo berrando Born To Be My Baby, Born To Be My Baby, ele fez questão de não cantar, e ao mesmo tempo, pelo menos eu que não sou um conhecedor da obra mais recente do Bon Jovi, sei lá, acho que 70% do repertório eram músicas para mim absolutamente desconhecidas, ou então aquelas baladas que não me interessam, então é... mas vamos ver né, o disco do Bon Jovi sai, a gente ouve, certamente eu vou fazer um vídeo, nem que seja para falar mal, para os fãs do Bon Jovi desejar a minha morte por câncer de preferência, porque quando eu falo mal de alguma coisa, essa é a primeira coisa que os fãs falam, então, ainda continuando sobre o Bon Jovi, uma notícia aqui que o Beofaia gostou, o Ritzambuara fala, ele se lembrou quando ele foi chamado para entrar no Kiss, e se em 1983, antes da explosão do Bon Jovi e tudo, ele substituiria o Ace Frehley, e ele falou que foi chamado não sei o que, ele falou, ah, eu não sabia exatamente o que que ia acontecer, e eu não queria o trabalho, e ele falou, eu vi que eles queriam alguém que substituísse o Ace, mas não alguém que substituísse apenas ele tocando a guitarra, mas alguém que tivesse adoração lá, pelo projeto do Kiss, porque o Kiss, mas que uma banda é um estilo de vida, e ele falou, eu gostava muito da música deles, mas não era essa coisa, eu não estava nesse caminho realmente para vestir a camisa, e no final acho que ele fez muito bem, porque o Bon Jovi, uma banda nova surgiu, uma banda que como eu falei, pelo menos nos anos 80, eu achava muito boa, me interessava muito, e muitos de vocês, eu sei que muita gente gosta, eu fiz um vídeo de hair bands, com o BioFi, e muita gente gostou, e vamos falar aqui de umas coisinhas rápidas, alguns lançamentos, algumas coisas que eu escutei, esse aqui, eu não sei nem qual é o lado certo, deixa eu ver aqui, esse aqui é o disco novo do Nando Reis, um disco que eu gostei, mas eu confesso que eu é, deixa eu pegar aqui, porque vem numa capinha toda bonitinha, eu escutei só uma vez, e fazendo outras coisas, então eu não tenho muito o que falar, mas eu vou falar, eu quero fazer um vídeo em breve, sobre esse CD, vou ver se eu faço até o final do ano, gostei muito de algumas músicas, mas a sensação que eu tive quando eu escutei, é que estava um pouco repetitivo, mas isso daí não é uma crítica oficial minha, é só a sensação, já que esse vídeo de sexta é mais um bate-papo, eu estou aqui fazendo barulho em cima do microfone, gostei muito de uma música chamada 4 de Março, eu escutei essa música, acho que ele fez para a esposa dele, não sei, e eu pensei, se fosse uma época que as rádios ainda tocassem rock, não sei o que, música popular de qualidade, essa música certamente seria um grande sucesso da carreira dele, tem participação do Arnaldo Antunes, do Branco Mello, do Paulo Miclos, do Sérgio Brito, dos filhos do Nando, Sebastião, Théo e o Azué, Luísa Posse, Pitty, Tulipa Ruiz, tem cover de Concórdia, que foi uma música lançada há 13 anos, pela Elza Soares, enfim, músicas boas, rock de qualidade, por um lado música pop, e o que me chamou a atenção, que é o motivo que eu estou mostrando aqui, realmente a qualidade, você vê, quando a pessoa quer, ainda consegue fazer uma coisa, que te dê prazer ir na loja e comprar o CD, tem até um cheiro aqui diferente, eu não sei se é proposital, ou se é um cheiro do material, que pode remeter ao jardim, palmar, então é uma coisa toda high-tech aqui, que você abre, aí tem todas as letras aqui, com desenho, mostrar a parte, ainda abre mais aqui, sabia que abria tanto, quando eu escuto o CD, assim, pra fazer resenha tudo, eu quero comentar as letras, tudo, então eu, tá aqui, então depois eu vou voltar a ele, com mais carinho, quem escutou, deixa até no comentário, o que achou, e deixa eu ver aqui, gostei desse disco aqui, Antônio Zambuja, até pensei que fosse minha, português, músicas do Chico Buarque, são 16 músicas, futuros amantes, injuriado, Cecília, ou seja, fugiu um pouco do óbvio, mas ao mesmo tempo tem aqui, Genil, Zé Pelin, Sem Fantasia, Corro Aberta Sal, o próprio Chico Buarque, participa em Joana Francesa, Carminha, o meu amor, gostei muito dos arranjos, tem coisas diferentes aqui, o Marcelo Gonçalves, fez na guitarra, Genil, Zé Pelin, ficou uma coisa bem diferente, outra também, o Cálice, o Cálice tem as coisas de guitarra, lá no meio, ou seja, ele realmente faz novas leituras, eu sei que, só pela som livre, eu sei que muita gente aqui no Brasil, tem uma coisa, e aquele sotaque português, não sei o que, não está muito acostumado, mas eu acho isso uma bobeira, eu acho que brasileiro, por conta disso, deixa de conhecer muita coisa boa, existem bandas fantásticas, existiam artistas legais na Argentina, na América Latina, enquanto o pessoal de lá idolatra bandas como Paralamas do Sucesso, que faziam shows em estádio na Argentina, que a gente, acho que a gente se acha muito superior, e fala, ah, ouvi espanhol, não vou, aí fica só, ouvindo música em inglês, né, então, e outro que eu quero falar, eu vou pedir para o diretor, porque o diretor, ele não está participando aqui, mas está editando tudo, eu vou pedir para ele colocar a imagem em algum lugar, que é a capa do livro da Rita Lee, ainda não terminei de ler, já li dois terços, e estou assim, não surpreso, que a história da Rita Lee, eu sabia que ia ser super interessante, mas, eu não sabia que eu ia gostar tanto do livro, ela conta tudo de uma forma muito legal, tem revelações lá que, não uma autobiografia chapa branca, aquilo que o cara só fica contando, ah, como eu sou bom, tanto que lá pela página 5 do livro, ela já fala como, ela perdeu a virgindade, uma forma terrível, a mãe dela, ela tinha 5, 6 anos de idade, a mãe dela chamou um técnico, para consertar a máquina de costura, a mãe foi apelar uma coisa no quarto, quando voltou, estava com a, viu a filha lá, com uma chave de fenda, né, então, acho legal, fiquei muito surpresa, e a autobiografia é muito objetiva, ela conta isso numa página, você termina de ler, você fala, porra, como assim, sabe, então, e ela também fala sobre o papel dos mutantes, ela fala, pessoal, aí, os críticos, ah, os mutantes são demais, não sei o que, não é bem assim, não, se for pegar as músicas boas, realmente dá para preencher, só um disco, tem muita coisa, ela fala que entende a importância, a revolução, entre aspas, dos mutantes, tudo, mas ela, fala que, não é que desmereça, mas ela meio que, achei interessante o pensamento dela, de, com, a retrospectiva, né, pensar dessa forma, então, é, eu recomendo, vivamente, ela fala muito sobre os mutantes, vai disco a disco, aquela autobiografia, tipo, como eu falei do Bruce Springsteen, acho que duas ou três semanas atrás, que realmente é, não é aquilo, tipo a do Sting, que o cara começa a viajar, lá, do Neil Young, que fica, 80% falando sobre o trenzinho elétrico dele, sabe, sobre os carros, que ele gosta de colecionar, realmente, ela fala sobre, o que o fã, quer saber, então, é, eu achei que, eu acho que vale a pena a leitura, mesmo que você não seja, muito fã da Rita Lee, mas gosta de ler sobre música, eu acho bem bacana, e assistir essa semana, o show dos Paralangas do Sucesso, no Circo Voador, até postei no, Facebook, que pra mim, é a maior banda do Brasil, o brasileiro tem um problema, muito sério, né, se você não, se ele não concorda, com a tua opinião, ele briga contigo, ele diz que você é um merda, que não sei o que, realmente, tem pessoas assim, que são muito difíceis, são muito idiotas, muito burras, sabe, é, aí fala, ah, o rap é melhor, então, eu respondo, cara, você me convenceu, o rap é melhor, você acha o rap é melhor, cara, parabéns, você acha o Fresno melhor, parabéns, o capital inicial, mas, porra, deixa eu achar a minha banda predileta, sem encher a porra do meu saco, é, o pessoal tem muita dificuldade também, com o top 5, que eu faço, ah, o top 5 é muito fraco, não sei o que, pô, então me mostra o oficial, tipo, pô, é aquilo, ao mesmo tempo que a gente encontra, pessoas tão legais no canal, na internet, vou te falar, a gente encontra uns débis mentais, que a gente, feria nem encontrar pela frente, ainda bem que não são meus amigos pessoais, e o show de Paralamas, eu gostei muito, foi o Paralamas Trio, eu acredito que tenha sido a primeira vez que eu vi os Paralamas Trio, eles começaram com muitas músicas do Passo do Lui, que, acho que é o segundo disco deles que eu mais gosto, o primeiro é Os Grãos, dos Grãos, eles cantaram a Rosa e o Roussinol, que é a música que eu só escutei na estreia da turnê, né, do, dos Grãos, pô, no Canecão, num sábado à noite, em 1991, ou 2, não me lembro, que eles começaram com o sábado, o show, então, é, gostei do show, mas eu acho que poderia ter sido uma espancada, na segunda metade do show, eles começaram a cantar, cuide bem do seu amor, seguindo estrelas, músicas boas do, do Longo Caminho, mas acho que perdeu aquela vibe mais dos anos 80, mais espancada, que era o que o público do Circo Vador, pelo menos as pessoas que eu vi lá, que eu bati um papo tudo, estavam esperando, mas achei muito legal, mas ó, os Paralamas estão devendo um, alguma coisa inédita, né, porque essa turnê de 30 anos começou, acho que ficou aí uns, 3 anos de turnê, agora é a turnê do trio, também é uma turnê retrospectiva, acho que os Paralamas estão precisando lançar um disco novo, os Paralamas, na minha opinião, nunca lançaram um disco ruim, acho que todos os discos lá, cada um tem uma estética muito definida, muito interessante, mas acho que está na hora de mostrar música nova, até mesmo porque eles têm lenha para queimar, o Herbert estava tocando pra cacete, o Barone nem se fala, o B também, realmente eu acho que no mundo, fica difícil imaginar trio, tão entrosado quanto, lógico que existe, Rush, não sei o que, mas você vê 3 caras no palco lá, brincando e fazendo tudo certinho, então foi bem bacana, Paralamas no circo, agora em dezembro vai ter a legião, parece que eles vão encerrar, essa turnê de 30 anos lá no circo, e por falar em show, vamos falar de um lugar mais distante do circo, que é Paris, o Xing vai reabrir o Bataclan, eu nem sabia que o Bataclan estava fechado até hoje, fiquei surpreso, os ingressos esgotaram em, sei lá, acho que em 3 minutos, ele está lançando o disco novo, acho que sai hoje, sai hoje, de 11 de novembro, o disco novo dele, o Pete Dorothy, do Libertins, ele vai fazer shows também logo depois, acho que são 4 shows que ele vai fazer, e o Xing vai tocar no dia 12, é 12 de novembro, não é amanhã, vai ser num sábado, lá no Bataclan, e pô, fica aquela pergunta, você iria a reabertura Bataclan? Eu tive a oportunidade de conversar com franceses, fiz colegas franceses, nessa temporada que eu passei fora, e eu fiquei muito impressionado, e muito chocado e triste, porque o papo do Bataclan sempre vinha atuando, depois o atentado lá em Nice também, e aí eu perguntava, e aí, o que vocês pensam? Por quê? Então fala, a gente só está esperando o próximo, o próximo atentado, porque ele geralmente, você sente um pessoal, inclusive um colega que eu conheci lá, ele perdeu o primo no Bataclan, então o Xing vai ao 57th and 9th, o disco que sai hoje realmente, então ele vai reabrir o Bataclan, queria falar sobre, sobre esse evento, e também falando sobre o Bataclan, vou até mudar de ordem aqui, que o Eagles of Death Metal vai lançar um documentário, sobre a experiência deles, foi durante o show do Eagles of Death Metal, que teve o atentado, que um bando de gente morreu lá tudo, e vai se chamar Eagles of Death Metal, Nos Amis, eu não falo francês, que se chama, eu acho que traduzindo, Nossos Amigos, vai ser transmitido pela HBO, em fevereiro de 2017, e é o Colin Hanks, que está produzindo, está idealizando isso, o Colin Hanks é filho do Tom Hanks, e o documentário mostra, a superação da banda, depois de tudo isso, como eles prosseguiram a vida deles, realmente imagina o trauma, a relação do Josh Homme, com o Jess Hughes, da banda, e o Hanks fala, é um filme sobre, ele dá aquele primeiro passo, de forma a pôr a vida nos eixos, e foi no dia 13 de novembro, os atentados, enfim, depois disso eles tocaram no Brasil, eles tocaram Lollapalooza, é uma banda que eu gosto, o CD deles é bem interessante, então, estou curioso para ver esse documentário, acho que vai ser dolorido, outro dia eu vi um documentário, sobre 11 de setembro, é impressionante como aquilo, foi uma coisa forte mesmo, e vamos do baixo astral, agora para o alto astral, The Kinks, quem diria, parece que vai ter uma reunião, o Ray Davis passa analisando com isso, ele disse ao The Sun, que os Kinks, ele e o irmão David Davis, vão voltar a trabalhar juntos, eles se separaram em 1996, depois de quase, mais de 30 anos de carreira, e eles estão sendo cotados, para a próxima edição do Glastonbury, acho que seria antológico, uma volta da banda, exatamente para fechar uma noite de Glastonbury, no mínimo fechar, e o Ray Davis falou, queremos voltar a tocar ao vivo, talvez os Kinks possam tocar em Glastonbury, ou seja, vamos torcer aí, para isso acontecer, outro dia eu citei The Kinks, foi num vídeo de sexto, alguma data, não sei o que, e muita gente falou, nossa, eu amo The Kinks, você tem que fazer um vídeo, eu acho que até hoje, eu não fiz um vídeo sobre The Kinks mesmo, e tem essa dívida, e tem o que fazer, e já que a gente está falando de The Kinks, vamos falar de The Smiths, Johnny Marr, Johnny Marr lançou a autobiografia dele, já baixei no Kindle, mas ainda não li, estou lendo a da Rita Lee, estou lendo também a do Sócrates, a do que Casa Grande fez com o Geovã Ribeiro sobre o Sócrates, eu sou flamenguista, mas acima de ser flamengo, eu gosto de futebol, e eu realmente, eu gosto muito da história do Corinthians nos anos 80, Casa Grande, Sócrates, é algo que fala muito sobre músico, livro, tudo, então também para quem gosta dessa coisa, futebol, música, eu sei que tem muita gente aqui, que gosta, fã da ESPN, tudo, então eu também recomendo a leitura, mas falando do Johnny Marr, ele lançou a autobiografia, se chama Set the Boy Free, foi lançado no dia 3, e foi curioso, porque ele revelou que não leu a autobiografia do Morrissey, ele falou, primeiro eu não li, porque as pessoas iam ficar me perguntando o que eu achei, a imprensa, então eu não li, e depois eu também não li, porque eu queria escrever meu livro, sem ter que reagir a nada do que ele escreveu, sem ter que responder nada, acho bacana isso, mas ele falou que agora ele está pronto para ler, ele fala, foi maravilhoso, tocar com, a época do The Smiths, éramos jovens, estávamos numa grande banda, e aconteceram muitas coisas incríveis, e ele fala na autobiografia dele que em 2008 a banda quase se juntou, ele teve uma reunião com o Morrissey, eles saíram para comer, não sei o que, mas acabou que não aconteceu, que foi uma pena, e agora ele enterra de vez uma possibilidade, a culpa é do Brexit, a saída do Reino Unido, da União Europeia, porque o Morrissey apoiou a saída do Reino Unido, e o Mar jamais concordou com isso, então ele diz que agora é muito mais difícil, entre aspas, você vê aquilo que eu estava falando no início do vídeo, essa coisa da discussão política, que não é só aqui no Brasil, o quanto isso mexeu com todo mundo, porque até lá fora você vê, de repente a volta do Smiths não vai rolar, não sei o que, por causa de uma opinião política divergente, entre os dois integrantes mais importantes da banda, enfim, acontece, e... Ah, antes da próxima notícia eu quero mostrar aqui, ainda não li, o Canal Brasil me mandou aqui, eu cheguei de viagem, tinha um bante presente do Canal Brasil, está fechado ainda, porque realmente eu não tive tempo, Rogério Skylab, trilogia de carnavais, 25 anos de carreira, ou de lápide, está aqui o DVD, estou vendo que tem participações da Rigo Barnabé, Fausto Falser, de Tavinho Paz, eu acho o Rogério Skylab realmente uma figura inteligente pra cacete, conheci ele em uma entrevista no Jô, deve ter uns 15 anos, que eu me mijei de rir, e depois quando eu fui ouvir as músicas dele, eu falei, não, pô, o cara, realmente as músicas dele são bacanas, o cara não é um humorista, como eu pensei a princípio, está aqui o CD, o CD tem 14 músicas, o DVD tem 22, o Canal Brasil é coqueiro verde, a distribuição, o Canal Brasil realmente está lançando coisas muito legais, eu vi esse fim de semana, pô, deveria ter Brasil pra mostrar, vou deixar pra semana que vem, mostrar o DVD do Marcos Vale, que eu achei muito legal, com a Stacy Kent, e aqui um livro, 100 melhores filmes brasileiros, eu adoro, adoro livro assim, de, estou vendo aqui que tem um invasor, vou abrir aqui aleatoriamente, pra ver no que que vai dar, porra, um invasor, Paulo Miklos perseguindo, o invasor está aqui em 33º lugar, eu vou mostrar aqui, porque, pô, são textos longos, com imagem, é, deixa eu abrir aqui, Tropa de Elite 2, Wagner Moura, Os fascistas odeiam Wagner Moura, o que mais, vamos ver aqui em primeiro lugar, vamos tirar isso aqui, pra mostrar a capa direito, aqui, eu estou vendo o padre Amor, esse aqui no, no, na capa, ou seja, mas o primeiro lugar aqui, Mário Peixoto, pô, será que é Limite, tinha que ser, saudades do meu, grande professor de cinema na PUC, Pedro Camargo, Pedro Camargo morreu, deve ter uns dois anos já, e, ele que me apresentou, não tinha a mesma ideia do que era Limite, em segundo lugar, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e os textos são escritos, cada um por um, autor diferente, então, muito bacana, recomendo aqui, não li, mas já recomendo pra quem gosta de cinema brasileiro, e, Iggy Pop, vamos voltar aqui pra Vaca Fria, ele está de volta ao estúdio, ainda bem, surpreendentemente, eu me lembro que quando eu fiz um vídeo sobre o último disco dele, o Pulso Pop Depression, eu, falei assim, é um disco de despedida, muita gente falou, mas eu falei, pô, espero que não, espero que ele volte, realmente, ele está voltando, ele está afim de gravar coisas novas, ele falou que já participou de uns cinco projetos de outras pessoas, que ele não pode revelar o nome, tudo, que é a participação especial, e, mas ele falou, não são gravações tipo, ah, eu tenho algo a dizer, mas quando eu tiver algo a dizer, eu quero voltar pro estúdio, voltar a gravar, falaram que ele estava doente, que ele estaria com câncer, não sei, então espero que ele tenha tempo, ele falou até na probabilidade de tocar com músicos mais antigos, músicos que tocaram com ele ao redor da, ao longo da carreira dele, os sobreviventes lá do The Studios, tudo, então vamos esperar alguma coisa boa do Iggy Pop, o Pulso Pop Depression, realmente, eu não sei, né, falar, mas pra mim, acho que depois do Black Star do Bowie, foi o disco desse ano, que eu mais, mais me impressionou, e de Iggy Pop, já que, vamos falar de Queen, acharam protagonistas, pra fazer o papel do Fred Mercury, na cinebiografia, que vai se chamar Bohemian Repsorid, é o Remy Malek, do Mr. Robert, Mr. Robert, é, isso daí estava meio complicado, porque aquele ator que fez, qual o nome? Ele fez aquele, Bruno lá, que, e também fez outro filme, fez o Ditador, e fez um outro que é o mais famoso, que eu não estou me lembrando o nome, ele chegou a pegar o papel, mas aí brigou, teve um bate-boca com o Brian May, o Brian May falou que não queria mais, porque ele não tinha gostado do roteiro, não sei, aliás, eu estou com a camisa do Queen, agora que eu estou me, agora que eu estou notando, é, então, o vídeo, o vídeo não, o filme parece que agora finalmente vai sair, mudar o roteiro também, ou seja, foi um parto, né, mas agora certamente, teríamos a cinebiografia do Fred, do Queen, na verdade, né, mas lógico, com ênfase no Fred Mercury, e para terminar, já que a gente falou de Queen, já que a gente falou de Iggy Pop, a gente vai falar sobre o que une, né, o que une tudo, David Bowie, fiquei muito feliz com essa notícia, vai ter um documentário sobre os últimos anos do David Bowie, e eu fiquei feliz, porque quando a gente fala em David Bowie, a gente lembra logo, ah, dos X-Stars, aqueles videoclipes mais antigos, os anos 80, mas eu acho que o final da carreira dele, que foi de uma, de uma criatividade ímpar, a gente não tem imagens dele, ele estava recluso, ele não fez show, então vai sair esse documentário sobre os últimos 5 anos dele, o Black Star para mim, agora eu posso falar a minha opinião, tá, pessoal, não precisa me bater, eu acho o Black Star o melhor disco do David Bowie, eu falo isso para o Belfar, ele não se conforma, o Belfar sempre acha o mais antigo melhor, e ele diz que eu sempre acho o novo melhor, não sei, mas realmente o Black Star, eu acho um grande disco, assim como talvez o disco que eu mais gosto do Queen é o Inuendo, não está aquela coisa de gosto pessoal, ninguém precisa me bater não, e o documentário vai se chamar David Bowie, The Last Five Years, que vai focar nos últimos 5 anos de vida dele, ou seja, a partir do, de um pouquinho antes da gravação do The Next Day, até passar pelo Black Star, e também pela produção do musical, o Lazarus, estudo que eu também tenho que fazer um vídeo sobre esse disco, tem 3 músicas inéditas do Bowie, e fala que tem muitas imagens de arquivo, que nunca foram apresentadas, tem uma, o último take vocal, que o Bowie fez, quando gravou o Lazarus, enfim, e o diretor do filme disse o seguinte, eu gostaria de mostrar como as mudanças eram muitas vezes superficiais, mas os temas centrais no trabalho dele eram inteiramente consistentes, alienação, mortalidade e fama. E era isso, as notícias que eu tinha que falar, espero que vocês tenham gostado, vou relembrar algumas datas aqui, como a gente faz em todos os vídeos de sexta, dia 11 de novembro de 1972, morreu o Barry Oakley, que é o Dalman Brothers Band, ele morreu tragicamente, num acidente de motocicleta, aos 24 anos de idade, e hoje também está fazendo um ano, parece que foi ontem que morreu o Phil Animal Taylor, batera do Motorhead, ele morreu aos 60 anos de idade, o ano passado foi um ano complicado para os fãs do Motorhead, no dia 11 de novembro de 1968, foi lançado o disco Unfinished Music No. 1, Two Virgins, do John Lennon e da Yoko Ono, foi o primeiro disco experimental deles, muito fã, nem considero como uma carreira solo do John Lennon, acho que no fundo nem a Yoko Ono considera, porque quando saiu a caixa do John Lennon dos discos, ela que ajudou a produzir, deixou esses discos experimentais de fora, eu não gosto muito, sinceramente, para mim, tem aquela capa dos dois pelados, para mim a única coisa realmente desse álbum que ficou, foi a capa, porque quem gosta de música se lembra logo, aquela capa com os dois pelados, que foi censurada, não sei o que, em Beatles ainda, no dia 11 de novembro de 2002, parece que foi ontem que eu comprei esse disco, o Paul McCartney lançou o CD duplo ao vivo, Back in the US, e só o CD duplo, o DVD, e uma coisa curiosa, que muitos fãs dos Beatles, não perdoam o Paul McCartney, aconteceu por causa desse lançamento, porque pela primeira e única vez na história, o Paul McCartney trocou a ordem, a ordem dos créditos das músicas dos Beatles, o que a gente conhece como Lennon barra McCartney, virou Paul McCartney and John Lennon, ou seja, ele colocou o nome dele na frente de John Lennon, muito fã dos Beatles, e do Paul, tudo não gostou dessa atitude do Paul McCartney, e no dia, terminar com a notícia curiosa, no dia 11 de novembro de 1969, o Jim Morrison era preso mais uma vez, por bebedeira pública durante um voo, ele estava voando para a Phoenix, para assistir um show dos Rolling Stones, fiquei com pena, será que o Jim Morrison conseguiu assistir esse show, conseguiu se livrar? E é isso que eu tinha para falar hoje, pessoal, dia 11 de novembro, deixe aqui embaixo, como eu falei no início do vídeo, algo sobre o Guns N' Roses, se você vai ao show, alguma pergunta, se vocês toparem, quiserem, eu ou eu faço, a gente vai gravar uma conversa de botiquim, sobre essa volta do Guns N' Roses, não para eu ar amanhã, mas para eu ar na outra semana, não sei, ou então para eu ar daqui a 15 dias, que seja, e é isso, mande as perguntas, bom fim de semana, bom feriado, temos um feriado, muita gente vai fazer ponte aí, segunda-feira não vai ficar coçando o saco em casa, bom show do Guns N' Roses para quem for, aproveitem porque é uma oportunidade, quebrem tudo no bom sentido, não é quebrar para ir para a pista VIP, não é quebrar a barreira da pista comum para a pista VIP, não levem balões,